Então vamos lá, Spider-Man é um jogo sensacional, tem gráficos muito legais, uma história da linha principal maravilhosa quando se trata de dois vilões, que é o Dr. Octopus e o Sr. Negativo. Bem, esse Sr. Negativo eu particularmente nunca vi em outro lugar do Spider-Man, posso estar errado, não sou um cara que vai profundo no nível dos quadrinhos, desenhos, coisas do tipo. Mas o Spider-Man a gente conhece, sabemos que tem vários vilões que são muito bons, tem o Rino, tem o Shocker, tem o Electric, tem o Sr. Sinistro, Mistério, que é até do filme 2 do novinho aí, que eu também nem sei o nome. Tem o Largato lá, que é o Dr. Connors, e Rino, e muitos outros, né, são muitos vilões, né. E nesse jogo eles focaram apenas no Dr. Octopus e no Sr. Negativo, você tem ali uma breve menção ali no tutorial ainda, em cima do Rei do Crime, que é um puta de um vilão, né. E os outros vilões, né, o Venom eles nem colocam, nem falam nada, mas os outros vilões, o Dr. Connors com o Largato, o outro lá que tem umas asas de abutra, nem sei o nome dele, o Rino, o Shocker, o Eletro, entre outros. Eles aparecem no jogo duas vezes, e não falam nada da história, tipo assim, eles já estavam presos lá, e graças ao Octopus e o Negativo lá, acontece uma rebelião, e você enfrenta eles duas vezes, ainda assim, tipo, estão sempre meio que em parzinho, entendeu. E acabou. Eles não falam nada sobre eles. Pra você descobrir alguma coisa sobre os outros vilões, tem um momento que você invade o escritório do Dr. Octopus, e você vê ali que tem uns computadores, e perto de cada computador tem, tipo assim, a asa do cara lá, que é o abutre lá, você vê que tem um pedaço do, sei lá, da armadura do Rino, um negócio assim, e você tem que parar pra ler aqueles documentos ali, é a única citação mais profunda. Enquanto isso, nas missões secundárias, é umas paradas bestas, tipo, desbloqueio uma torre em tal canto, e outro em outro canto, e faço tudo isso dentro de um período de tempo. Ou então vai do ponto A ao B, matando os drones em um certo período de tempo. Porra, por que não colocou missão secundária sobre a história dos outros vilões? Bem, espero que eles tenham melhorado isso no Mario Morales, que eu ainda não tive a oportunidade de jogar.